Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em 2008, o mundo foi assolado por uma crise estrutural do capitalismo. A resposta a esta crise foi, ao melhor estilo de ortodoxia neoliberal, uma maciça intervenção dos Estados destinada a salvaguardar, a todo custo, os interesses da oligarquia financeira e os seus lucros. Apesar da fatura essa, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, foi endossada aos trabalhadores e aos povos, traduzindo-se em cortes nos rendimentos, na liquidação de direitos e no ataque às funções sociais do Estado. Empobreceu-se uma imensa maioria para proteger os interesses de uma ínfima minoria. Apesar de todas as intensas campanhas para culpabilizar os povos pela crise, que entre nós encontrou expressão na mentira mil vezes repetida os portugueses viveram acima das suas possibilidades, não foi possível esconder a responsabilidade do sistema financeiro pela erupção da crise. Um sistema financeiro envolvido de forma crescente em atividades financeiras de natureza especulativa e parasitária, possibilitadas pela cumplicidade ativa de governos mais interessados em servir o grande capital do que zelar pelos interesses dos seus povos. Lembramo-nos bem dos inflamados discursos sobre a ganância dos banqueiros e dos especuladores, sobre a necessidade de moralizar o sistema, de acabar com os paraísos fiscais, de implementar um imposto sobre transações financeiras ou de eliminar os produtos financeiros derivados de alto risco. Deste donudado, mas falso, impulso reformador, restou apenas o quadro regulamentar de Basileia III, acolhido com bonomia pelos banqueiros. Um quadro regulamentar que foi determinado pelo próprio capital financeiro e à exata medida dos seus interesses.